Muitos estão apreensivos aí com o desempenho que o Sukiô, ele tá apresentando nos duelos sagrados, tá bem acima da média no quesito dano e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês algumas informações, né, tanto sobre o Sukiô quanto também da Persephone, que foi confirmado o banner dessa semana, que vai durar aí por duas semanas também e teremos o Sukiô mês que vem. Mas aí, qual que realmente vai valer a pena? Lembrando que o Sukiô, ele poderá sofrer alterações aí no lançamento do seu banner, né, muitos jogadores estão com expectativa que ele possa ser nerfado e muitos jogadores acham que ele está ok e eu vou falar sobre isso também do Sukiô nesse vídeo, se ele tem potencial pra ser nerfado ou não. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Neng San, que é isso aí, Awakening, então fiz mais uma tabelinha aqui de pontos fortes, pontos fracos pra apresentar pra vocês sobre os personagens, tá certo? Mas antes que eu fale sobre as características, pra vocês até mesmo abrirem um pouquinho a mente sobre tais personagens, primeiro eu gostaria de falar pra vocês que o Sukiô, ele tem chance sim de permanecer do jeito que está, inclusive teve jogadores, ah, todo personagem que lança sofre nerf e isso é incorreto, tá? Porque os últimos lançamentos que tivemos, todos sofreram buff, é certo? O Camos Divino que teve um leve nerf nele, né, e a última passiva dele congelava 2 no level 3 e foi pra level 4, né? Agora, o Gestalt, ele ganhou buff de defesa quando ele foi lançado, tivemos a exclamação de Atena que teve aí também um aumento de dano, seguramente, eu não me lembro o que ele teve quando foi lançado no global, a própria Persephone também, que ela tá muito melhor no PvP com a sua alteração depois de lançada, né, que era melhor antigamente para chefe de legião, agora ela tá melhor para PvP, né? Então, tem aí algumas alterações, o personagem Albafica, sem comentários, o Albafica teve um buff absurdo, desde que ele foi lançado, servidor de teste, foi buffado no Zoro Sagrado, foi buffado no banner, então, eu acredito que, no mínimo, ele possa sim permanecer, mas se tivesse algum nerf, talvez poderia ter uma redução de dano aqui, ou uma redução de dano quando ele for repetir os ataques, eu acho que pode acontecer do primeiro ataque ter o dano monstruoso e for diminuir o dano, como é o cano de gêmeos, que pra quem não sabe, pra cada hit que é o fantasma dar, ela vai diminuir um pouco do dano, eu acho que, talvez pra ele não ficar desbalanceado demais, mas, por que que eu acho que ele pode permanecer do jeito que está? É porque, os últimos lançamentos não tiveram tantos hypes de DPS, né? Vibe, Shuro Sapuri e Gestalt, foi meio que um fracasso o lançamento deles, e por isso que eu acho que, o nosso Sukiô, ele vai vir pra galera gastar aí 40 livros sem medo, né? O problema é gastar 40 livros no Gestalt, e gastar 40 livros no Sukiô, Tá sacando? O porquê que eu acho que ele pode sim ficar desse jeito, até mesmo ele tem os seus Cauts também, tem vários Cauts no meta, e vou falar também nesse vídeo, fechou? Então vamos agora pra tabela, mas antes, eu espero que você esteja curtindo o tema do vídeo, pra deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição, se possível compartilhar qualquer coisa, você tira curtida, comenta qualquer coisa também do porquê que você não gostou do vídeo, e vamos aqui pra tabela, beleza? Então vamos começar aqui, pontos fortes da Persephone que eu posso destacar pra vocês. Ela vai ter uma sobrevivência, ó, delícia a sobrevivência da Persephone, sem comentários, a melhor sobrevivência do jogo, tanto pra ela mesma, né? Como pode estender, dependendo de quem você vai enfrentar para o seu time. Também ela vai ter um roubo de vida permanente no inimigo, e isso faz com que ela cause um dano permanente, embora limitada aí de 6 a 10% por rodada, mas isso vai facilitar com que você elimine os inimigos posteriormente na luta também, beleza? Então acaba que isso aí é da hora, né? Ah, sabe aquelas vezes que faltou um tapinha pra você eliminar o inimigo? Então, esse tapinha talvez você vai perceber o que causou permanentemente, tá certo? Também, ela é cauta de alguns metas, né? Não tantos assim, mas por exemplo, metas de Monohit, Alune, por exemplo, pode dar uma enfraquecida aí. Ah, Neymar, você postou um vídeo do Jamiel que o Alune deu uma kill nela. Tudo depende da sua formação, da sua estratégia, até mesmo na review da Persephone que eu vou deixar nos cards também, se você não viu. Então, eu disse lá também que, embora ela tenha uma vida absurda, pô, mas quem impede que o inimigo consiga dar 3 kills aí na roda da 1 do seu time? A Persephone tem uma sobrevivência talvez aí de 2, então, o que que impede se consegue eliminar 2 aliados seu na roda da 1? Pode ser a Persephone. Então, é também interessante você ter aí os redutores de dano, o Shonsapura, o Dabu Divino, o ShonMN, também ajuda bastante, né? A Persephone, ela é uma rainha da sobrevivência, mas ela não é imortal, né? Então, fica uma dica aí também. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, redução de PV combo com dano multi-alvos, né? Então, você tá reduzindo o dano aí também. Ethanatos, Ofeu, essa galera que, principalmente quando o inimigo não tem cura, vai combar como se ela desse um ataque em área também, então, facilita com os atacantes de múltiplos alvos, elimine seus inimigos mais rapidamente, né? Que muitos mono-alvos, né? Alvo único, tem chance de dar uma kill mais fácil, né? Um Kano, um Alone, um Tanatos estourando o olho, é mais fácil eliminar o alvo. Mas quem ataca vários alvos tem uma certa dificuldade, né? Então, por isso que aí o Ofeu tem aquele buff, o Tanatos que só ataca em área, então isso aí vai facilitar que elimine mais rápido também. Outra coisa que eu coloquei aqui também, que ela joga em qualquer formação, galera, ó. Jogar em qualquer formação é uma delícia, quer dizer que você vai investir em um personagem que, Ah, tá sobrando... Tá faltando alguém, mas... Não tem uma energia, por exemplo, pra incluir. Toca a Persephone, ela vai entrar lá. Ah, eu não posso colocar aqui o Kano de Gêmeos, porque ele vai ficar estranho com gerenciamento de energia. Não vou colocar, por exemplo, o Ofeu, porque vai ficar gastando dor de energia toda rodada. A Persephone joga aí por várias rodadas, a custo zero, né? Só dando seu ataque base e colocando a semente dos inimigos, fazendo com que, posteriormente, ela ative as sementes e dá kill no inimigo. Fora que ela também vai naquela vibe de sobrevivência, impedindo com que alguns aliados seus também faleçam. Então são características muito boas da Persephone. Isso aí é um dos diferenciais dela, beleza? Agora vamos pra contrapartida, vamos para o Sukiô. O Sukiô, ele tem os status... Assim, não se compara a Persephone, pra começar. Ela é um suporte, mas o Sukiô é um DPS. Um DPS, normalmente, ele é mais papel, mais vulnerável, mas não. O Sukiô, ele tem uma mecânica de ter uns status bacanas. Ah, nem, mas ele não se cura. Mas ele tem uma sobrevivência muito alta, né? Ele se recupera, ou ele recupera o PV sozinho com sua água. Ele tem uma redução de dano que eu não entendi, mas vendo o vídeo lá do Good Vibe Games, vou até deixar o vídeo deles aí no comentário fixado, onde eles mostram que o Sukiô tancou um Thanatos, né? Porque a gente sabe que mesmo que sejam no Diário Sagrado, o menor dano, a galera não tanca Thanatos assim, não. Ele tancou um Thanatos quando estourou o olho, porque ele tem essa redução de dano, né? Aquele PV dele, da água, também é redução de dano. Então, é muito bom ele ter uma sobrevivência bem da hora para um atacante mesmo tendo esse problema de cura, né? Que ele tem. Ele também joga em qualquer formação, tá certo, galera? Mesma vibe da Persephone, porém, ele vai usar o ataque base dele, e o ataque base dele causa, sim, muito dano, tá bom? Ele é muito perigoso, principalmente quando ele está com menos 60% da sua vida, que ele já vai poder dar aí 2 ataques 2 ou 3 ataques base, aumentando bastante o seu dano, além de aumentar 60% do seu ataque cósmico. Então, ele fica com mais da metade de bônus F de ataque cósmico, então aumenta demais o seu dano. E isso acontece o quê? Normalmente na terceira ou quarta ação, dependendo do upskill, eu também vou falar aqui para vocês no último tópico do vídeo, beleza? E ainda você tem a estratégia de aceleração, de aumento de dano dele, que é com duplação. O XUMM e o Artemis serão as melhores opções. Então, na primeira rodada, ele já pode perder aí de 30% a 40%. Então, na rodada 2 com duplação, ele já vai perder de 60% a 80% da sua vida máxima, que vai aumentar demais o seu dano. E vai, cara, é só isso. Duplação com ele vai ser fantástico também, beleza? E, no caso, esses foram os diferenciais do Sukiô, comparado assim, a Persephone, ela se torna uma personagem muito mais versátil, porque o Sukiô, ele somente atacou, mirou no inimigo, atacou. Mirou no inimigo, você tem que só pensar em quem que você vai eliminar, principalmente com o skill 2, ela tem que dar kill em alguém, para dar um ataque em área, que vai causar um dano mais da hora. Então, você tem assim, uma estratégia muito mais simples, como o DPS genérico mesmo, um ataque genérico, que é um cano de James, por exemplo, um alone. Então, você não pensa tanto, até mesmo para incluir na formação, como para jogar com o Sukiô, tá? Ao contrário da Persephone, que você já pensa em uma estratégia defensiva, e também você já pensa em quem que você vai, ele colocar semente, para no endgame, assim, rodada 3, 4, 5, ela possa ser uma condição de vitória para você. Então, a Persephone, ela é o personagem mais completo, nesse quesito, ela consegue tanto proteger o seu time, quanto ela consegue ser perigosa, lá no final da luta, né? Ela, como eu já disse, sendo uma condição de vitória. O Sukiô, também, ele é um personagem que demora, a estacar, né? Ele teria os estaques dele, que teria perder os seus pontos de vida. Então, tem esse problema aí do Sukiô. Então, ele na rodada 1, o mono, a ação, ele não vai ser tão grandioso assim, mas, a partir da rodada 2, ele já vai ser um personagem aí, bem perigoso, mais ou menos a vibe do Aloni, né? Aloni, daquela rodada 1 dele, na forma humana, bem tosca, mas, chega aí na rodada 2, já possuído, já consegue fazer um estrago aí, bem interessante, borboletão também. Então, mesmo que o Sukiô seja muito monstro, a sua rodada 1 dele, possivelmente, vai ser bem paia, se ele não tiver dupla ação, que dupla ação, realmente, ele já faz um estrago, desde que ele esteja, com bastante upskill, também, né? Que se você tiver um Sukiô meia boca, a primeira rodada dele, por causa dos pontos de vida perdidos, não vão ser grandes coisas assim também. Fica ligado. Agora, nós vamos falar, sobre os pontos fracos, desses personagens. Primeiro, vamos falar da Persephone. Então, para ela começar, realmente, a ser aquela personagem, que vai, eliminar o inimigo, ela também é lenta, que nem o Sukiô, ela precisa, primeiro, aplicar a semente, e depois, ativar a semente, dependendo do upskill, isso pode ser, uma zika nela também, você deu o ataque base lá, e ela não ativou a semente, isso atrasa demais, ou colocou a semente, mas não ativou. Então, isso aí, é uma zika. Ela também, tem uma maior sobrevivência, a longo prazo, dependendo da roda da 1, ela pode, dependendo do inimigo, dependendo da sua formação, não tancar o inimigo todo, e ela falecer, na roda da 1. Então, você tem que ter, umas estratégias aí, de sobrevivência, ou, depender do inimigo, também, tem uma roda da 1, bem de pouco dano, também, pode favorecer você, também, beleza? É, o dano permanente dela, no caso do roubo de vida, vai ser um dano que, não é grandes coisas, é mais legal, para um dano, de, uma batalha longa, mas, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, e na rodada 2, o cara já te rebentou todinho, já eliminou seus atacantes, e tal, cara, o roubo de vida, não serviu para, muita coisa, então, tem essas variações, também, temos a comandante Pandora, que anula, literalmente, a comandante, a, como fala, a Persephone, eu já tenho a replay, vou deixar até lá no, eu deixei a replay, lá no Nem Lives, uma replay de um minuto, que é, tá, galera, e, eu coloquei a Persephone, como, uma, um flagelo, e eu consegui dar kill, em todo mundo, praticamente, por causa que, como a Persephone tem um PV, altíssimo, então, você ataca o flagelo, e, cara, todo mundo vai sofrendo, um dano, vou deixar no comentário, fixado, junto com o vídeo, do Good Vibe Games, que eu citei aqui, para vocês, beleza, outro detalhe, aqui também, e, o controle, a semente, depende também, da sua formação, de causar dano, no inimigo, para que ela, seja, mais efetiva, também, é, outro detalhe, também, que eu coloquei aqui, que temos vários suportes, defesa, mas, isso eu vou citar, já na frente, então, ela, não é, tipo assim, é, única, né, temos personagens, que dá para substituir, logicamente, cada um, com suas peculiaridades, mas, ela não anula, outros personagens, defensivos, no meta, beleza, e, o pior problema dela, é a quantidade de livros, eu acho que, para uma Persephone ser legal, vai ser, 40 a 52 livros, é, mesmo que eu tenha, a build de 24, aqui para apresentar para vocês, eu acho que ela vai ficar legal, 40, 52, e, por aí vai, a gente vai falar, sobre isso aqui também, é, falando sobre, os pontos fracos, do Sukio, assim, o Sukio, ele ainda está bem recente, eu ainda vou ter que avaliar ele, nos duários galácticos, eu vou trazer essa semana, para vocês também, beleza, no caso, o Sukio, como posso dizer, de pontos negativos dele, eu achei ele bem fraco, contra o Shu MM, como ele é multi-hix, a gente sabe, que o Shu MM, ele é muito bom, contra o multi-hix, né, ao contrário aí, da Persephone, então, um time lento, tá protegido pelo, o Shu MM, principalmente no ataque base, o cara consegue se curar, interessante aí, deixando bastante, menos efetivo, o Sukio, logicamente, tiver duplo turno, então, o Sukio, ele vai dar, uma melhorada, que ele vai cancelar, a cura do Shu, mas se não tiver, somente o skill 2, para salvar, porque a skill base, vai ser tenso, contra o Shu MM, temos Artemis, Artemis, ela vai cancelar, a água, ou seja, o PV roxo, do Sukio, deixando ele, bastante, vulnerável, então, imagina que na primeira, a rodada, já tem lá, a Persephone, ó, você tem lá, deu duplo turno, para o seu, do Sukio, ele ficou com 60% da vida dele, chega na rodada 2, Artemis vai lá, cancela, o seu, do Sukio, e ele vai estar, com 60% da vida, ele ainda, poderá ativar, a passiva dele, de recuperar a vida, tá, mas, essa zica aí, da Persephone, o Aldeba Divino, realmente, é o, mais cabuloso, e o Aldeba Divino, poucos jogadores, banem também, então, talvez seja, um banner, bem, bem ativo, aí, para quem for, jogador de Sukio, como deve ser, da Persephone, o banner, é um banimento, bem ativo, da comandante Pandora, porque, literalmente, você anula, toda a passiva, de proteção do Sukio, que ele ganha, já que ele não se cura, ele se auto cura, com a água, tá certo, mas, é só bater na alma, que o Sukio, vai falecendo, então, anula, todas as passivas, de proteção, de cura, de redução de dano, que o Sukio, tem, então, tem que ficar ligado, no Aldeba Divino, também, se ele não é opção, de banimento, seu, toma cuidado, tá, ele é muito vulnerável, na roda da 1, tipo o Hagamanx, como assim, é porque, ele tem a redução de dano, somente, ele joga, e ativa a água, que vira o espelho, então, se, é igual o Hagamanx, o Hagamanx, está lá, e ele só vai ter redução de dano, quando, ele ativa, a sua skill, e, o nosso Sukio, ele só vai ter redução de dano, com, quando ele tiver a sua ação, para virar, água, então, se o inimigo, tem um cano de gêmeos, por exemplo, né, o inimigo, controlou o Sukio, não sei agora, eu não cheguei a testar, o controle do Sukio, ele vai ativar a água, ou não, então, se você conseguir eliminar, o inimigo, o Sukio, cara, antes dele, ativar as águas, ó, vai ser top, beleza, então, isso aí, é um problema dele, você pode reabentar o Sukio, mas, ao contrário do Hag, ele ainda tem a passiva dele, de ativar, o PV extra, né, então, tem esse lance aí, que deixa melhor do que o Hagamanx, aí, beleza, e o que eu posso dizer, que embora ele seja top 1, top 1 não, né, um dos melhores EPS, caso ele não seja brutamente nerfado, ele ainda é genérico, ele, se você tem um Alon, de Tantanato, se você tem um cano de gêmeos, vai ser mais ou menos, a mesma vibe, tá, agora, eu vou apresentar pra vocês, sugestões, né, que caso vocês tenham esses personagens, eles possam brilhar menos na sua conta, mas, caso você já tenha, é, não tenha, eles poderão brilhar mais, então, vamos falar aqui da Persephone, caso você não tenha um Shiro Divino, um Shonsapuri, um Tourão, né, que é o Aldebo Divino, um Shun M&M, ou uma Saori Despertado, cara, a Persephone vai brilhar muito mais, na sua conta, vocês podem reparar, que temos muitos CRs aqui também, pra, dizer aí, da Persephone, tá, mas, se você já tem todos esses personagens, talvez, você não veja, não sinta tanta necessidade, de botar a Persephone, em várias compras, né, vai ter compras que você vai usar Shiro Divino, vai ter compras que você vai querer usar o Shun M&M, e vai ter compras que você pode utilizar todos esses, junto com a Persephone, que, inclusive, eu recomendo também, né, a Persephone, como a única defensora, pode complicar, se o inimigo tiver muito dano, e eliminar a Persephone rapidamente, e, no caso do Sutiô, ele já tá na vibe do DPS, então, Alone, Thanatos, Kano, de Gêmeos, no caso, ele é considerado atacante de álbum único, não vamos comparar ele, com atacantes em área, ou, múltiplos alvos, como é o Radamantes, um Orfeu, um Afrodite, por exemplo, tá, então, se você não tem um Tainatus upado, não tem um Kano de Gêmeos upado, aí, ele valorizar bem mais, eu só tenho um Tainatus, então, temos lá, agora, como segundo alvo único, o Sukiô, só tem um Kano de Gêmeos, então, temos aí, uma boa opção, para sua conta, o Sukiô, beleza? Outro vibe, também, que o Sukiô, vai levar vantagem, nos upskill, né, obviamente, por S, e ele realmente, joga com bem menos upskill, também, então, vamos falar também, de um detalhe, muito importante, investimento versus banimento, tome cuidado, você pode gastar aí, 40 livros, no Sukiô, e ele, realmente, está realmente quebrado, e virar um top ban, no PVP, então, fica ligado, para você não se auto frustrar, tá certo? mas, obviamente, da mesma vibe, que eu falo, que a Persephone, talvez, ela não seja banida, principalmente, em aulas mais altas, ah, eu tenho a Persephone, eu vou querer jogar, com a minha Persephone, o que eu tenho que fazer? Não, vou banir a Persephone, para o outro jogador, também, jogar com a Persephone, então, vai acontecer, muito disso, também, mas, se eu, por exemplo, investir lá, 50 livros na Persephone, meu inimigo, não tem a Persephone, ele pode banir a Persephone, e eu, né, perder aí, aquele investimento, em algumas gameplays, beleza? Mas, é isso, tem que tomar cuidado, com o investimento, versus o banimento, também, e, pode acontecer, mas, isso aí, vai variar, conforme o elo, então, não tem como responder, para todos os elos, né, eu jogo mais, no diamante, mortal, né, início do, do mês, diamante, final do mês, imortal, então, eu conheço mais, a realidade, desses dois, rancos, tá certo? Vamos falar, sobre o upskill, A Persephone, eu não vou entrar, não tem detalhes, tá? Eu já tenho um vídeo, de o que que piora, na Persephone, por causa desses upskill, então, se você não viu esse vídeo, vou deixar nos cards, se você já viu esse vídeo, você vai entender, também, se você já entende, a mecânica da Persephone, você vai entender, também, isso que eu pretendo, fazer um vídeo, futuramente, quando lançar ele, no banner, tiver a previsão dele, no global, eu falo mais, sobre ele, também, mas, vamos ver a versão, definitiva dele, mas, que é só a versão, dos duários sagrados, a Persephone, tem sua build, tudo 3, 24 livros, não acho que é uma build, uau, tá? Mas, ela vai funcionar, principalmente, aí, para jogadores, que jogam, até, no diamante, assim, talvez, quatro livros, vai dar para pegar, uma restituição, aí, de quatro livros, de quatro upskill, né? Dois, é, dois livros verdes, né? Então, vai dar, um total, de 24 livros, lembrando, aqui, que, normalmente, para cada, é, level 3, economiza, é, quinze, quinze fragmentos, né? No caso, eu acho que vai vir, a cada, ao dobrar dos fragmentos no verde, eu não lembro agora, como é que vai ser, não, mas, é a mesma coisa, de restituição, a mente tem alteração. Temos essa aqui, um, cinco, cinco, quarenta livros, full support, muitos jogadores, devem ficar interessados, né? Também, mas, vai gastar quarenta livros, três, três, cinco, cinco, cinquenta e dois livros, focado em suporte, mas, com uma probabilidade maior, de aplicar e ativar as sementes. Temos a, essa daqui, que é a 5533, que eu estava pensando nela também, que no caso, ela vai ser, é, como se diz, vai ter ativação de semente, e, aplicação dela, de boa, cem por cento, porém, vai ter um suporte aí, mais mediano, tá? Não ruim, mediano. E temos a vibe treinamento, que, é duas skills nível cinco, duas skills nível cinco, não é, aqui, ó, aqui, eu tenho que fazer essa alteração aqui, pra vocês, vou só fazer aqui, deixa eu ver, cinco, vai ser quatro livros, dez, é, aqui seria, seria talvez isso daqui, um skill level cinco, né, dá pra você fazer aqui, ou assim, quatro, seis, sete, oito, quatro, seis, oito, nove, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, vai faltar um, você pode fazer assim, eu estava pensando em fazer assim, ó, a minha Persephone, tá, talvez eu deixe ela desse jeito, tá certo, galera, deixa eu só contar aqui, quantos livros que vai ser, vai ser vinte, mais, aqui vai ser, mais doze, vai dar trinta e dois, mais doze, trinta e dois, eu tenho essa build aqui, treinamento, que você vai colocar uma skill, level cinco, uma level quatro, duas, três, no caso, eu acho essa daqui, que eu quero ter cem por cento de ativação, da, do seu ataque base, e no caso, vai ter uma sobrevivência de roubo de vida, bem melhor, então, eu acho que eu devo deixar a minha Persephone, desse jeito, eu não devo deixar a nível cinco, só para eu não gastar livros demais, também, jogar com ela, mas um pouquinho mais flopadinha, para trazer vídeo para vocês, com ela um pouco mais flop, tá, além de trazer a gameplay tudo um, tudo três, que deve sair, na quinta-feira, também, à noite, acredito eu, não sei, ou sexta, talvez saia sexta, tá, no caso do Sukio, ele, cara, tem essa build de tapinha aqui, que as duas primeiras, você só vai usar, as que o base, então, é bem barato, quatro, um, três, três, doze livros, e quatro, um, quatro, cinco, que é vinte e dois, porque aqui, ó, essa passiva, que é a última dele, é a responsável por ele perder vida, quinze por cento, e vinte por cento, no level cinco, então, vinte por cento, ele vai aumentar muito mais o seu dano, né, e poder ativar a passiva dele, mais fácil também, de ataques repetidos, então, por isso que tá aumentando aqui, no, as, as duas passivas dele, tá certo, no nível um, do, sugestão, sugestão dois, tá, de doze para vinte e dois livros, vinte e oito livros, é porque você já vai focar na segunda skill dele, para dar umas kills aí, foda pra caramba, e por fim, 36 livros, que é tipo uma Persephone, meia, mais ou menos, né, um, um, cinco, cinco, por exemplo, já tem um Sukio muito top, quatro, cinco, 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 que é o top, temos o treinamento, que é 11 upskill, que é o que eu devo deixar o meu, normalmente eu só faço 11 upskill, 4, 3, 3, 5, essa aí deve ser a minha build inicial, de gameplays, que eu vou trazer para vocês, aqui no jogo, beleza, então é isso, o vídeo já está muito longo, então eu vou fechando por aqui, complemento aí com mais algumas informações, o que vocês acharam dos pontos fortes, pontos fracos, e upskill aqui, que eu sugeri para vocês também, se vocês gostam de alguma coisa, deixem aí nos comentários, além do comentário fixado, do, do vídeo, que eu trouxe aí, da PSF lá no NenLives, que é o meu canal de lives, e também, do nosso, com fala do Sutiô, lá, tancando um pouquinho, e a galera do Good Vibes Games, também, dando a sua opinião sobre eles, de qualquer forma, agradeço muito por sua audiência, e aguardo vocês no próximo vídeo, ou live, hein galera, valeu, e fui! e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto